Olá, meu nome é Vanessa e eu vou apresentar o seguinte trabalho para o 23º Congresso Brasileiro de Ergonomia. O título do trabalho é Levantamento de Demandas Ergonômicas com o Método AMT, Estudo em uma Indústria Química. O trabalho foi desenvolvido pelos seguintes autores, todos membros da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. O trabalho foi realizado em junho de 2023 por uma empresa química. A empresa química trabalha com anodização de alumínios e possui vários setores, mas a gente realizou a avaliação ergonômica preliminar para um setor específico, que era o setor de desamarração e embalagem. O objetivo era identificar possíveis riscos das atividades do trabalho e assim priorizar ações de melhoria e determinar a necessidade de realização da análise ergonômica do trabalho. Essa análise ergonômica do trabalho tem por objetivo proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho. Para realizar a avaliação ergonômica preliminar, a gente utilizou o método análise macroergonômica do trabalho para desenvolver uma pesquisa aplicada, exploratória e qualiquantitativa com a participação dos seis trabalhadores do setor. Ainda a gente vai apresentar as demandas ergonômicas levantadas e a nossa conclusão. Para realizar a avaliação ergonômica preliminar, a gente utilizou o método AMT, que significa análise macroergonômica do trabalho. Ele consiste de sete etapas, mas a gente utilizou apenas as duas primeiras e ele é caracterizado pela participação dos trabalhadores ao longo de toda a intervenção ergonômica. Para a aplicação desse método, a gente contou com a participação de todos os seis funcionários que trabalham nesse setor. A primeira etapa consistiu de uma entrevista e os trabalhadores foram questionados sobre aspectos relacionados ao trabalho a fim de identificar itens de demanda para o questionário. Participaram nessa primeira etapa apenas quatro funcionários. Já a segunda etapa constou com a participação de todos os seis funcionários e ela consistiu na aplicação de um formulário com base nos aspectos relatados pelos funcionários da primeira etapa, onde os funcionários respondiam as perguntas numa escala de satisfeito ou insatisfeito e muito ou pouco. Os funcionários responderam perguntas sobre aspectos relacionados ao trabalho, incluindo questões físicas, cognitivas e organizacionais. O formulário foi oferecido via Google Forms e os funcionários responderam o formulário de forma anônima. Após isso, a gente coletou as respostas e tabulou eles no Excel, onde a gente gerou os seguintes gráficos. A figura 1 mostra o gráfico gerado via Excel após coletarmos as respostas dos funcionários em relação aos cinco tópicos Empresa, Risco, Organização do Trabalho, Biomecânica e Ambiente. A escala varia de 0 a 10, sendo 0 insatisfeito e 10 satisfeito, e a média 5 serve para classificar itens com prioridade de resolução. Como podemos observar, os funcionários se encontram satisfeitos na maioria dos tópicos, com exceção do nível de ruído, que possui prioridade de resolução. Já a figura 2 demonstra o outro gráfico gerado também após a aplicação do questionário e demonstra a percepção dos funcionários em relação ao conteúdo do trabalho e desconforto barrador. A escala varia de 0 a 10, sendo 0 pouco e 10 muito, e 5 a média, que também serve para classificar itens com prioridade de resolução. Com base nesses itens, é possível identificar que, em média, eles apresentam desconforto barrador em todas as partes do corpo, sendo as mais acentuadas nas costas, pés, pernas, mãos e braços, as quais apresentam prioridade de resolução. Além disso, é possível identificar que, apesar de se sentirem valorizados pela empresa, eles relatam uma alta carga de trabalho e consideram o trabalho estressante, cansativo e repetitivo. Além disso, já se sabe também que há uma correlação entre elevados níveis de estresse e o adoecimento dos trabalhadores. Portanto, fatores como pressão psicológica e repetitividade também devem ser priorizados. De outro lado, a fadiga de um trabalho cansativo e com alta carga também pode impactar no bem-estar dos trabalhadores, assim como no desempenho do trabalho como um todo. Portanto, podemos concluir que, embora os resultados demonstrados na figura 1 e 2 pareçam ser contraditórios, essa situação não é rara. A relação pessoal de um dos pesquisadores com a alta gestão pode ter influenciado os resultados. Essa situação destaca a relevância do estudo, já que a figura 2 reflete a realidade do trabalho, evidenciando questões que os trabalhadores muitas vezes não percebem ao responder, sendo mais complexo para o enviesamento do trabalho. Isso ressalta a necessidade de uma investigação mais aprofundada, utilizando a análise ergonômica do trabalho. Por fim, os resultados apontaram a necessidade de se reavaliar a forma como o trabalho é organizado, assim como aspectos físico-ambientais do posto, já que os trabalhadores consideram que o trabalho possui uma carga elevada, é estressante e com pressão psicológica, sendo muito cansativo e repetitivo. Além disso, os trabalhadores apresentaram dores principalmente nas costas, pernas, pés, mãos e braços. Embora eles se sintam estimulados e valorizados pela empresa, esses resultados justificam a realização de uma análise detalhada, a AET, conforme estabelecido pela norma NR17. Nesse sentido, recomenda-se a continuidade do presente estudo, por meio da aplicação das etapas restantes do método AMT. Por fim, eu gostaria de finalizar a apresentação e agradecer pela atenção, e em caso de dúvida, só vou entrar em contato pelo e-mail descrito no canto inferior esquerdo do slide.